E aí, tudo beleza? David Archer aqui do Tiffel Design, você já me conhece, né? Mas eu quero fazer uma pergunta pra você, rapidinha, papum, direta. Você sabe o que é design? O que é design? Hum, difícil, hein? Olha só, você que é designer, ao receber essa pergunta, deve ter explodidamente. Várias coisas vieram na sua cabeça, eu posso apostar. Se você procurar tradução literal no Google, você vai encontrar algo relacionado a desenho, talvez a arte. Mas será que isso realmente traduz o que é design? Se você reunir vários designers e fazer essa pergunta pra eles, eles responderão respostas diferentes. E isso é muito louco, né? Torna o assunto um pouco mais complexo. Mas, se você separar alguns profissionais experientes, gabaritados, você vai encontrar nas respostas que eles deram, alguns pontos em comum. Você vai encontrar, por exemplo, dizendo que design não é arte. Você vai encontrar, por exemplo, dizendo que design é planejamento. Dizendo que design é projeto. E, principalmente, eu posso apostar com você, que você vai encontrar em todas as respostas o seguinte argumento. Que design não é ferramenta. Que design não se resume à ferramenta. Você ser designer não se resume a mexer no computador ou algum software gráfico. Fazer design não é isso. E eu não quero tirar aqui a importância das ferramentas. Pelo amor de Deus, eu tenho aula de ferramenta, eu dou curso de ferramenta. Elas são importantes, mas elas são uma parte do processo. Uma parte, talvez, pequena do processo. Uma parte mais fácil de aprender, inclusive. Uma parte que a gente gosta, né? Porque ficar vendo as coisas sendo criadas ali. Mas o fato é que, se você não tem alicerces na sua estrutura como designer, você vai enfrentar problemas no decorrer da sua carreira. Você vai enfrentar problemas para prospectar novas oportunidades. Seja dentro da sua empresa, subir de nível. Seja como empreendedor para conseguir melhores clientes, maiores clientes. Você vai ter questionamentos consigo mesmo. Desmotivação. Você vai olhar para aquilo que você está fazendo. Aquela arte de rede social que talvez você esteja fazendo no Canva, no Photoshop, sei lá. E vai pensar... Será que eu estou fazendo design? É, eu sei disso. Me pergunta como. A construção da carreira de um designer é complexa. Tão quanto responder o que é design. Existem várias coisas que um designer precisa estudar. E eu, sinceramente, não sou capaz de ensinar tudo. Mas, eu sou capaz de colaborar numa parte que é super importante. E numa parte que as pessoas omitem. E eu sei disso também porque eu fiz faculdade. Inclusive, até na faculdade eu não via tanto assim esse assunto como deveria. Que são os princípios e fundamentos do design. Você precisa aprender. Você precisa dominar os princípios, conceitos, fundamentos do design. Essas coisas você aprende estudando. Realmente, quando você vê uma arte, por exemplo, que você julga ser maravilhosa. Não necessariamente foi um dom divino. Que Deus abençoou aquele designer e por isso ele fez aquele projeto. Não. Na verdade, ele, além de ter uma boa técnica na ferramenta. Muito provavelmente ele tem também um bom alicerce de princípios e fundamentos do design. E entender e aprender sobre princípios e fundamentos do design. É extremamente importante. Independente da área que você queira atuar. Ou já esteja atuando. Se você for para o digital, para UX design, para UI design, não interessa. Você precisa ter essa base. Se você vai trabalhar como designer gráfico, social media, design de marcas, não interessa. Você precisa ter essa base. Se você vai trabalhar com motion design, até mesmo design de moda. Você precisa entender sobre princípios e conceitos de design. E o que são esses princípios e conceitos de design? Você precisa entender sobre tipografia, sobre cor, sobre gestalt, sobre grid, sobre harmonia, sobre coerência visual, sobre hierarquia, sobre vários outros aspectos que compõem o layout e que fazem o design realmente ser agradável. E ter esses alicerces de fundamentos e princípios de design é essencial na sua carreira, a médio e longo prazo. No início, nem tanto. Você vai conseguir construir suas coisas, enfim. Vai trabalhar um pouquinho. Mas ao longo do tempo, quando você precisar liderar alguém, delegar um trabalho de design para uma pessoa mais jovem, você vai sentir falta. Você vai sentir falta quando você olhar para os seus projetos e ver que está faltando algo. Que ele não tem a maturidade que você gostaria. Você vai sentir falta quando você realmente pegar projetos de design maiores, mais complexos. Onde demanda um esforço maior de pensamento estratégico e de visão de design. Para que você consiga criar projetos de design mais bem acabados. Projetos de design que realmente não sejam cópias. Que sejam criativos diferentes. Que realmente você consiga fazer um design. E não apenas uma cópia do que estão dizendo que é tendência por aí. Porque fazer design está aqui, no seu conhecimento. Não na ferramenta. Bom, fez sentido isso para você? Espero que você tenha entendido.